E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Liu Deglan e sejam bem-vindos a mais um tutorial do nosso canal. Desta vez a gente veio ensinar a vocês como vincular a conta do Instagram com o Facebook, né? Bom, pra que serve isso? Pra que quando você entre na sua conta, faça o login, isso facilite logo, né? Como se fosse uma espécie de atalho pra entrar no Facebook. Ou no Instagram, aliás, pra entrar no Instagram, perdão. Bom, primeiramente vamos entrar no Instagram. E nós vamos agora aqui, ó, na nossa foto no canto inferior direito. Aproveitem e me sigam lá no Instagram. E nós vamos aqui, ó, nos três tracinhos do canto superior direito, configurações, conta. E nós vamos em compartilhar em outros aplicativos. Aqui você vai selecionar o Facebook, certo? Tem outras redes sociais aí, você pode, né, clicar em qualquer uma delas. Mas é que nos importa é o Facebook, certo? Então, clica no Facebook e ele vai pedir pra você fazer o login aqui, ó, com a sua conta do Facebook. Você faz, coloca o seu número de telefone ou e-mail e a sua senha. Pronto, colocamos aí nossos dados, vamos entrar. Aparece aqui, ó, continuar como o nome de usuário. Aí você vai em continuar como. Aí, ó, vai vincular aqui as duas contas, que é a sua conta do Instagram e do Facebook. Aí você vai em continuar. Aí aqui você vai escolher em qual conta compartilhar, né? É porque eu tenho mais de uma conta no meu Instagram. Mas eu vou selecionar a primeira, que é a minha conta oficial. Agora você vai em sim, concluir a configuração. Agora não. E é só voltar, pessoal. Volta aqui, ó. Normalmente. E pronto, já está aí vinculada a sua conta do Instagram. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Esperamos que você tenha gostado. Se gostou, coloca nos comentários. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho das notificações. Para não perder os próximos conteúdos, certo? Desde já o nosso muito obrigado. E até a próxima. E até a próxima.